A nossa revista! Rogério, eu vou dizer, quando nós inventámos esta rubrica, eu sempre pensei que te queria aí sentado. A mim? Amarrado ou sem cordas? Não sei. Quero começar, cara Inês. Joana, há saída para onde? A saída é em frente. Olha que eu não sou obrigado a responder a tudo. Vivemos num país livre e democrático. Vivemos num país... Não sei. É o que dizei. Por isso não sou obrigado a nada. Vai que é tu, Inês. A vaca é tua? Não, olha... Vai que é tua! Ah! Eu percebi... Isto vai ser... Eu percebi, a vaca é tua. Não fui o que ela disse. Eu percebo as estratégias do Rogério. Ele fala, fala, que é bem não tenho que responder a perguntas, mas vai responder. É o que eu costumo fazer! Rogério Samora. Disseste que se te fizessem uma pergunta muito irritante numa entrevista, te levantavas e ias embora. O que é que nós poderíamos dizer agora que te fizesse ter vontade de bazar? Vocês... Vocês não... Vocês podem dizer tudo. Tá bem. Podemos dizer tudo? Então vai, Filomena. Quer dizer... Rogério. Hum? A verdade é que tu és do Benfica neste momento. Rui Vitória está de saída. Quem é que tu queres para treinar o Benfica? Que venha ao melhor. Mas qual? O Benfica é bom a marcar golos. Não reparaste? Jorge Jesus. No último jogo. No último jogo. O Jorge Jesus... Sim, pronto. Podemos aceitar traidores. Ah, não... É... Já lá esteve. Jesus é bem-vindo a todo lado. Ora bem. Está no meio de nós. Vá, mais. Rogério, terás ficado alegadamente chateado quando percebeste que o 5 para a meia-noite não te seguia no Instagram. Ao contrário... Do contrário, portanto... Ah, foi... Fiz bolasco. Espera, espera. Não fiz a pergunta ainda? Não. Ainda não. Que fotografia colocarias para nos chamares à atenção e para sermos levados a fazer-te um follow? Estive hoje para pôr os meus pezinhos quando tomei um banhinho de imersão antes de vir para cá. Tens um belo pé? Tenho um belo pé. Por acaso. Podemos ver o teu pé? Se for só o pé. Senhoras e senhores, o exclusivo de 5 para a noite. O pé! Do Rogério Sábado. Por acaso não é. O pé! O pé! Está mal! Está mal! Fui! 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 É maravilhoso. Sugere o Samora, o pé mais bonito que já esteve na personual. Fui! Quantas... E o único também. Quantas vezes... Vala que eu ouço mal. Metade das perguntas eu não ouço. Quantas vezes por mês vais à pedicúr? À pedicúr? À pedicúr. Isso. Quando me doem as unhas eu não consigo... Não tenho jeito de cortar as unhas. Muito bem. Às vezes crescem, crescem, crescem e depois tenho que telefonar a Dona Manoela, do Bento, e vou lá cortar as unhas. Sim, senhor. Ó, Rogério, quando andavas... Manoela, desconto na próxima vez, hein? Exatamente. No mínimo. Pimbas, acabei de dizer o nome. Não é só na coisa, disse Bento e Manoela, é nos dois. Estou bem, é, senhor. Quando andavas na escola, Rogério Samora... Vou-se olhar para vocês. Diz que não. Diz que gostavas muito de fisico-química, verdade? Verdade. Qual é o símbolo da tabela periódica do gadolínio? Ah! O quê? Não faço ideia o quê. Vocês beberam na passagem de ano? Não há pressão, não há ar, não há nada, não percebo nada. Nada, nada. Podemos dizer... Gadolínio. Gadolínio. Sim, gadolínio. Faz parte da família dos latanídeos. Ah, não me lembro, não me lembro. É facílimo. Com esta idade sou biblioteca. Mas se devemos arriscar, gandolínio, o que é que dirias? Um símbolo químico. G... 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 Boa. GD? Muito bom. É, claro. Impecável. Impecável. Ora bem. O primeiro manguito que recebemos na versão no ar. Olha, olha, primeiro. Não, não é preciso mais. Ah, nunca ninguém fez um manguito aqui. Um talento... De escolher melhores convidados. De outras coisas. Um talento escondido, ao que parece, para escrever histórias infantis, que é surpreendente. É verdade. Se inventasses um quarto porquinho, portanto, aos três inventavas um quarto, de que era feita a casa dele e porquê? Ah, de que é que era feita a casa dele e porquê? Era feita de árvores que ele regava e tratava com muito humor, porque um dia as florestas acabam e nós a seguir desaparecemos ou morremos ou vamos ter muitos problemas. Era o porquinho ambientalista. O teu livro infantil devia ser muito tremendo. Era o porquinho, uma é de tijolo, uma é de madeira e outra é de feno, não é? É. Então pronto, e uma era de árvores pequeninas que ele alimentava e dava um exemplo às crianças. O feno não nos deixa nesta entrevista. O feno continua a pressir-nos. O feno não nos deixa, é verdade. O Rogério... Não deve acabar bem. Vai, vai. Vamos à alta pressão. Vamos à alta pressão, porque não é fácil pressionar o Rogério Sambora. Na alta pressão é muito simples esta semana. Ah, mas tira-me a imagem daí que eu já não me posso ver à frente. Está bem, eu não quero ver. É muito simples. Parece que estou num inferno. No inferno de Dante. Não percebi nada. Espera aí, vês de lado. É muito simples. Naquele ecrã vão aparecer algumas fotos de algumas personalidades e o jogo é simples. O jogo chama-se Rogério, fazias? E a primeira pergunta é, fazias Alexandre Lancastro? Alexandre? Sim. Fazia-lhe massagens nos pés? Fazia. Não estou a perguntar o quê? Estou a perguntar se fazias. Não, o que é que fazias? Era se fazias ou não fazias? A resposta é sim. Não, não, não. Não fazias. Não arranjo problemas. Não, pronto. Não, não. Muito respeito. Então e se for a Cristina Freire? Não, respeito. Agora está num... Relato. Mandei mim. Não. A Angela Merkel? Angela Merkel. Não. Não. Não, vem pensar. E esta senhora, a Patty Smith? A Patty Smith? Gosto muito de ouvir. Mas fazias? Se ia rodar um disco. Muito bem. A navegante da lua. Fazias? Atarados para tudo, mas não. Não. A Melania Trump? Por amor de Deus. Vai rolar cá, custes. E este rapaz? Ai, que horror que eu acabei de dizer. Oh, 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 gostei no final? Epá, isto eu acho que é o maior português de todos os tempos. Está bem, mas fazias? Depois do Camões. Mas fazias? Fazia-lhe muitas perguntas. Como é que ele consegue aguentar a pressão? Como é que ele consegue marcar tantos gols? Como é que ele consegue ser tão bom? Muito bem. Estás-te a sair muito bem. Essa é que é a verdade. Fazias de mordomo só com uma fala num filme do Spielberg? Era um filme do Spielberg, mas uma fala. Mordomo. Fazias? Se o meu nome aparecesse no genérico do inicial, sim. Certíssimo. Bem respondido. E esta senhora, a Sofia, arrobou a Sofia? Arrobou. Fazias? Por acaso eu tenho esta operadora. Mas fazias? Não apareceu lá a cada... Não fazia nada. Nada, nada. Olha, e a Carolina dos Lantes? Esta rapadiga canta muitíssimo bem. Mas fazias? Não respondeste à pergunta. Não fazia nada. Fazia-lhe bravos, blaus. Então, a Julinha. Também canta muito bem. A Julinha Pinheiro. Por amor de Deus. Então fazia-lhe perguntas. Respeitosas. Não fazia ninguém. Tenho imenso respeito pela Julinha Pinheiro. Rui Vitória. Rui Vitória. Fazias da Folha. Fazias da Folha. Bem respondido. O nosso público está a me ajudar. O nosso público está a me ajudar. Vocês estão do meu lado. Fazia-lhe a Folha. É isso. Joana Vasconcelos. Ah, aqui é o Revitória. Joana Vasconcelos. Fazias a Joana Vasconcelos? Fazia... Servia de molde, se ela quiser. Está bom. Para alguma coisa. Fazias, Rogério Samora, arroz de marisco para 120 convidados? Nem ovos mexidos, quanto mais arroz de marisco. Não sei cozinhar. Seria uma desgraça. E a Margarida Rebelo Pinto? Olha como ela está ali a dar tudo. Amor com amor se paga. Bom. Fazias... Espera, espera aí. Espera aí. Ah, ok. Já está. Pensei que a venha aqui. Fazias a nossa Ministra da Cultura, a Graça Fonseca? Fazia... Fazia... Vénias e agradecia. Bravo. Que acho que é uma mulher de coragem. E ainda agora entrou e já mostrou que vai marcar a posição. Ora bem. Vai fazer alguma coisa. Não a vão é deixar fazer tudo o que ela quer, não é? Ora bem. E o Cláudio Ramos fazias? Fazia-lhe... Eu tenho muito respeito pelo Cláudio. Fazia-lhe perguntas também. Está bem. Então e para terminar, Rogério Samora, fazias outro 25 de Abril? Ainda não. Mas está quase? Ainda não? Ainda não. Foi a pessoa no ar, ao Rogério Samora. Você é um expert. É fácil. Deixa-te grande. É fácil. É fácil. É fácil. Com distinção. Com distinção. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. Então... É fácil.